Muitas vezes, quando a gente começa a mudar nossa alimentação, a gente busca um estilo de vida mais saudável, a gente fica focado só na mudança de composição corporal, se está emagrecendo, ganhando massa muscular e acaba esquecendo de observar um monte de coisas boas que acontecem no decorrer do percurso, como, por exemplo, a melhora da energia, da disposição, melhora do humor, melhora da qualidade do sono, melhora a redução de sintomas gastrointestinais, por exemplo. Então hoje eu vou deixar uma tarefinha pra você. Eu quero que você anote todas as coisas boas que aconteceram com você, com o seu corpo, com a sua saúde, na sua rotina, desde que você começou o nosso programa, mudando aqui os seus hábitos alimentares. Ter consciência de todos esses benefícios, com certeza vai te deixar muito mais motivado pra manter um hábito de vida mais saudável daqui pra frente.